O que tá fazendo isso? Tá fazendo isso? Não, tá fazendo isso aí Vai fazer isso aí E agora vai fazer isso aí Aí vai arrastar, então ele vai arrastar Com o chão E a tocada escutou outra música Do Clichester chama Lucas Doitada, né O que tá falando? O que tá fazendo é bom O que tá fazendo é difícil pra lá O que tá fazendo é que tá fazendo Que tá fazendo é difícil E aí vai fazer isso aí O que tá fazendo isso aí Toma Fiquei 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 Mentira Não, 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 não Calma, a gente vai, né Tudo bem? A gente vai.